Pois é, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro no Ceará, avisou, apoia a reeleição do governador Cid Gomes do PSB. Foi o deputado federal José Arnon, que é o presidente do partido, relatando que Cid Gomes vem investindo bastante no estado e na infraestrutura, preparando o Ceará para um grande salto. Na região do Cariri, onde José Arnon atua politicamente, inclusive, várias são as obras estaduais, como a possível reforma e ampliação do aeroporto do Cariri, que virá em breve, também a construção do hospital regional, além de várias estradas, como a rodovia Padre Cícero. Nessa mesma esteira, segue agora mais um partido, é o Partido Progressista, do deputado federal José Linhares. O parlamentar anuncia que o PP também fechou apoio a Cid Gomes em sua reeleição. Vou lembrar que o deputado José Linhares é de Sobral, a terra natal do governador Cid Gomes, e diz que Cid está fazendo um grande trabalho e que, por isso, precisa ter apoio. Além de apoiar a reeleição de Cid Gomes, o deputado Zé Linhares dá outra dica. Estava em dúvida, mas agora vai para a reeleição de deputado federal. Como ele é padre, Padre Zé Linhares, pelo visto, nessa sua esteira de apoio a Cid, conseguiu também uma outra bênção, não apenas celestial, mas oficial, para postular de novo mandato de deputado federal. hummm.